Tá levando o carro lá Essa água vem lá de cima É verdade A tendência é descer pra Descer no centro da cidade Olha aí, nego Essa é a chuva desta Segunda-feira, 13 de fevereiro Olha o seu mané Presidente Dutra totalmente alagada Totalmente alagada, presidente Dutra Sistema JMA TV, Santa Luzia TV Pra eu chegar aqui neste local Aqui na entrada do supermercado Eu tive que vir pelo complexo viário Saindo lá do Alto da Conceição Até chegar aqui no estacionamento Entrei pelo estacionamento E agora, olha, lá na frente Próximo daquela mangueira Um carro sendo puxado pela água A gente perotando a chuva Não vai ver esse jeito Olha ali, é Tem uma lição em seu pai É uma traça Onde eu caí? Onde eu caí? Onde eu caí? Onde eu caí? Ei, eu caí? Onde eu caí? A gente saiu sem chuva Ninguém quis ajeitar Mas quando chove Onde eu caí? Vamos encerrando aqui o trabalho Vamos encerrando aqui o trabalho Vamos encerrando Onde eu caí? Onde eu caí? Obrigado.